Meu Deus do céu Como é que não é bom lá mais embaixo? Ela vem com tanta força que aí a ponta ele me entrou Acho que lá em Sintão, lá onde ele tem o Pernalhau Né, Fernanda? Pior Ela virou um lado de água lá As cascatas de Rio Verde na cidade Olha ali o bueiro ali Olha Aqui tem seis quilos do arroz Olha aí já somei aqui né Não precisa levar não E aí